Como nós aprendemos? Aliás, o que é aprender? Desde o nosso próprio nome, ou a idade do seu animal de estimação, uma fórmula matemática, todas as informações que a gente possui são computadas e armazenadas em um só lugar, o cérebro. Esse órgão que está aí, bem atrás dos seus olhos, é responsável por cada memória de cada momento especial que você já viveu. E ao mesmo tempo também é quem guarda o número do seu celular ou aquele pedaço de uma música que você sabe literalmente de cabeça. O porquê da gente conseguir se lembrar de uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, como o nosso primeiro beijo ou o primeiro dia na escola, mas não se lembrar do que comeu na quarta-feira da semana passada, ainda é debatida por especialistas de muitas áreas, como a neurociência, a psicologia e a biologia. Mas uma coisa que é certa, todos nós provavelmente aprendemos e guardamos as informações do mesmo jeito. Certo? Bem... Embora o próprio conceito de aprendizagem seja polêmico entre acadêmicos e especialistas, a definição que vamos nos focar é a de David Cove, um filósofo americano que ajudou a desenvolver a chamada Teoria da Aprendizagem Experiencial. Baseado em autores reconhecidos do campo da pedagogia, como John Dewey, Jean Piaget e Lev Vygotsky, Cove define a aprendizagem a partir de seis proposições. Primeiro, que a aprendizagem é um processo e não pode ser avaliada apenas por resultados finais, e que todo conhecimento é uma reaprendizagem e se baseia nas coisas que nós já conhecemos. Além disso, Cove diz que a aprendizagem sempre vem do conflito, das diferenças entre modos de pensar e que, por isso, seria um processo holístico, ou seja, que leva em consideração o todo, todas as conexões que a gente faz entre as coisas que aprendemos, por isso a aprendizagem sempre viria da relação de sujeito com o ambiente externo. Por fim, Cove também diz que a aprendizagem seria o ato de se criar conhecimento, ou seja, transformar uma informação que é passada em um conceito, uma ideia assimilada dentro de todas essas conexões que existem no nosso cérebro. Mas o que a teoria que Cove desenvolveu tem de mais interessante é que ela diz que nenhum de nós passa por essas etapas de aprendizagem do mesmo jeito, principalmente quando a gente está num ambiente de ensino-aprendizagem, como numa escola ou mesmo no trabalho. A nossa cabeça não opera de um jeito automatizado, da forma como a gente escova os dentes ou se lembra do nosso número do celular. Nesse contexto da escola, por exemplo, o nosso cérebro está em constante exercício, se debatendo com informações novas o tempo todo, tentando ajustar essas informações junto com as que já estão lá há muito tempo. Esse processo de assimilação de informações foi arranjado pelo próprio Colby num ciclo, chamado de ciclo da aprendizagem experiencial, que passaria sempre por quatro fases. Experiência concreta, conceitualização abstrata, observação reflexiva e experimentação ativa. Todas essas etapas estão relacionadas de maneira dialética ou processual, e teoricamente todos nós passaríamos por todas elas no processo de aprendizagem. Mas o que Colby notou quando desenvolvia a sua teoria foi que, enquanto indivíduos, cada um de nós tem uma abordagem diferente quando aprendemos, demonstrando interesse ou adaptação maior para uma ou duas das etapas desse ciclo de aprendizagem. Assim, unindo as etapas do ciclo duas a duas, Colby descreveu quatro diferentes tipos de estilos, ou tipos de aprendizagem. O estilo adaptador, que seria a intersecção entre a experimentação ativa e a experiência concreta. O divergente, que estaria entre a experiência concreta e a observação reflexiva. O assimilador, entre a observação reflexiva e a conceitualização abstrata. E o estilo convergente, que se situaria entre a conceitualização abstrata e a experimentação ativa. Cada um desses estilos foi posto à prova por centenas de testes feitos por diferentes acadêmicos por todo o mundo, que consistiam em uma série de perguntas sobre como estudantes sentiam que aprendiam melhor. Cada uma dessas perguntas deveria ter quatro respostas, cada uma atrelada a um dos estilos de aprendizagem. E o aluno deveria elencar as respostas de um a quatro, definindo com qual ele se identificava menos ou mais, respectivamente. Com isso, ao final do teste era construído um eixo cartesiano, com base nos pontos que cada resposta obteve, e assim uma figura em forma de pipa era gerada. E dependendo da forma que essa pipa tinha, o aluno tinha seu estilo de aprendizagem determinado. Mas após muitos e muitos testes, como esses serem realizados, o que Colby notou foi que muitas pessoas acabavam com o resultado do seu teste bem no limite, na fronteira entre dois estilos de aprendizagem, ou até mesmo bem no meio, sem ter uma definição clara de qual seria o estilo ao qual elas mais se adaptariam. Com isso, em 2013, o autor propôs uma revisão desse esquema de quatro estilos de aprendizagem que levassem em conta esses estilos de fronteira, como formas de aprendizagem independentes. Além de incorporar também esses resultados que ficavam bem no meio de todos os estilos. Com isso, o que antes eram quatro estilos de aprendizagem, agora viraram nove, cada um com sua particularidade. Assim, o diagrama foi todo reconstruído. Os estilos adaptador, divergente, assimilador e convergente ainda estão lá, agora chamados de iniciador, imaginativo, analista e decisivo. E junto com eles, os novos estilos experimentador, reflexivo, pensativo e ativo, que representam as fronteiras entre os quatro modelos antigos. E o equilibrador, que se situa entre todos os estilos adaptando-se a todos os em diferentes níveis. Por fim, tendo esse diagrama em mãos, é importante falarmos sobre suas utilidades e inutilidades. O próprio Colby, no prefácio da versão mais recente de seu inventário de estilos de aprendizagem, defende que os testes feitos a partir da sua teoria não devem ser levados como testes de personalidade, dado que a personalidade ou pré-disposição pessoal afetam apenas parcialmente o resultado dos testes. Isso, porém, não impediu que várias empresas, setores de RH ou Life Coaches se apropriassem dessa teoria para vender cursos e palestras motivacionais no mundo dos negócios, muitas vezes trazendo resultados e conclusões um pouco... duvidosos. A verdadeira intenção de Colby com o desenvolvimento de todo esse trabalho ao longo de quase 40 anos é, na verdade, mais voltada aos docentes e educadores de todo tipo do que a nós, objetos dessas classificações e tipos de aprendizagem. Porque conhecendo essas diferentes abordagens no momento do convívio escolar, por exemplo, e sabendo dessas diferentes formas que os alunos e aprendizes têm de processar e lidar com novas informações, o educador tem em suas mãos a possibilidade de contemplar todas elas em sua didática e em suas estratégias. Com isso, novas formas de avaliação podem surgir, novas metodologias que contemplem todas aquelas quatro fases da aprendizagem experiencial como um todo. Se um professor de Química, por exemplo, já sabe como explicar os fenômenos que ensina aos seus alunos usando giz, quadro e muitas contas matemáticas, por que não também usar das experiências práticas? Afinal, as equações e reações na prática muitas vezes têm cores, cheiros e texturas. Além disso, as ciências têm muita relação com a história e a geografia, com as línguas e até mesmo com a economia. Então por que não contemplar também todas essas áreas, com leituras, projetos e debates? Tudo isso pode partir simplesmente desse diagrama. Compreender que cada um de nós tem um jeito singular de se apropriar do conhecimento pode ser o primeiro passo para uma formação mais global e transdisciplinar, que leva em conta que a escola, o trabalho, nossas próprias casas e até o sistema solar são apenas recortes de um objeto de estudo literalmente infinito, o Universo. Desde agora. Desde agora. Desde agora. Desde agora. D壓 que terjo com lampreia,